Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Vou passar cerol na mão, assim, assim Vou cortar você na mão, vou sim, vou sim Vou parar pela raviola, assim, assim Vou trazer você pra mim, vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão, então martela, martela Martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do tigrão, então martela, martela Martelo, martelão, levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do tigrão Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar